Eles já mudaram o mundo, mas isso é pra você, que está agora em casa, preso, pensativo, meio perdido. Não se iluda, o mundo jamais será o mesmo. Temos que ser loucos, rebeldes de verdade, e ver o todo e agir em cada detalhe, vendo cada um como uma extensão do seu próprio ser. O dinheiro perdeu valor, a espiritualidade e o amor são para sempre, o status quo acabou. Não tenha medo de se discordarem de você, não pare. A única coisa que você não pode fazer é ignorar o momento e a humanidade. Servir é a bola da vez. Imagine, invente, inspire, mas se faça um favor, saia da mesvice. Ela é a morte em vida. Faça diferente e empurre a raça humana pra frente. É o que todos esperam de você. Coloque o seu gênio pra fora e mude logo o mundo pra melhor. Música 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 Legenda Adriana Zanotto